Olá amigos, tudo bem? A esquerda em 2018 tentou assassinar o principal candidato na disputa à presidência da república. Tentou matar Jair Bolsonaro. E até hoje ninguém sabe quem foi. Ninguém vírgula. Alguém sabe quem está por trás, mas o assunto ainda está sob sigilo. Tem muita coisa a ser revelada que até agora não veio à luz. Mas agora, nesta semana, nós nos deparamos com uma declaração do ex-presidente Lula a uma rádio no Nordeste, dizendo que teme pela própria vida, teme sofrer um atentado que partiria, segundo Lula, dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Ora, Lula com medo de um atentado. Não seria mesmo Lula com medo das ruas? Essa não seria uma desculpa do ex-presidente Lula, o homem que é tido como aquele que tem a margem mais manchada, mais ligada à corrupção, segundo as próprias pesquisas encomendadas pela Fundação Terceu Abramo, que é um braço acadêmico do PT. Estas pesquisas revelam que o eleitor brasileiro cola na imagem de Lula a imagem da corrupção. E Lula não está indo às ruas. Não é por medo de Covid e não é por medo de um provável, sei lá, a eventual atentado. Lula tem medo de ir às ruas porque não consegue encarar olho no olho os eleitores brasileiros. Se em 2018 quase mataram Bolsonaro, em 2022 quem vai matar Lula são as urnas. Ele vai ter um final melancólico. Tudo que a esquerda não quer. Para a esquerda, Lula morto seria um Lula mártir. Para a direita, Lula é melhor que dispute as eleições e revele que o Brasil mesmo está do lado do bem e não do lado do mal. Aqui é o Bernardi, no Brasil Real.